Libertação Definitiva Que a riqueza da vida, em todos os seus detalhes, se multiplique por todo o teu ser, repreendendo tuas lágrimas, dores, angústias e aflições, trazendo de volta ao teu coração e alma a alegria que sempre tiveste de viver, porque mereces a segurança da felicidade e não a tristeza, autora de teus medos e hesitações. Concentra, luta, não desistas do teu futuro e não te permitas recuar diante de tudo aquilo que quer plantar nos canteiros do teu espírito descrenças e impossibilidades, intentando fazer com que a única certeza que colhas seja a da derrota. Saibas que, no teu caso, o remédio para a tua libertação definitiva pode estar além de uma cadeira e totalmente fora de um frasco de vidro cheio de cápsulas. Ele pode estar em tuas atitudes, compostas de ousadia e de coragem, as quais, contendo o calor do fogo da vida, derreterão este gelo que te paralisa as ações de otimismo, aquecendo-te com aquele sorriso na face que só tu tens. Além de fazer que aos teus olhos retorne o brilho da fé e da esperança com o qual refletias ao mundo a forte luz da pessoa que, orgulhosamente, tu sempre foste. Se te amares como necessário é, podes acreditar. O amor de Deus te fará renascer das cinzas e o espírito da morte nunca mais em ti se manifestará, porque a palavra de Deus, de vida e de bênçãos, te cercará, cobrirá e de todo o mal te protegerá. Amem, amém. Amém. Amém.